O que as pessoas têm dito sobre você? Será que as pessoas têm coragem de falar o que elas realmente pensam de você? Na sua frente, pelo menos? Será que quando você não está no ambiente, os comentários não são tão agradáveis? Ou então, simplesmente, eles não têm nada a dizer sobre você, o que também é um problema. Falarem mal de você pelas costas é um problema. E não terem nada de bom para falar de você quando você não está presente também é um problema. Porque nós temos que ser instrumentos de bênção para qualquer ambiente onde chegamos. Por isso, o nosso bate-papo de hoje vai ser muito importante e muito agradável. Eu queria que você ficasse muito atento a tudo que a gente vai falar nesse momento. Por hora, se inscreve no meu canal, toca no sininho, para que você possa receber todos os dias uma notificação dizendo para você que tem um novo vídeo que pode abençoar a sua vida. Se você gostar do vídeo, faz um comentário aí, me dá um like e copia o link do vídeo e manda para todos os seus amigos. Tá bom? Hoje, eu quero ler Colossenses, no capítulo 1º, no versículo 4. O apóstolo Paulo, ele aprisionado, escreve uma carta para a igreja que está na cidade de Colossos. E quando ele manda essa carta, ele faz uma saltação e ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz assim, Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por quem? Por todos os santos. Duas afirmações muito fortes que Paulo faz sobre a igreja de Colossos. Ele diz assim, olha, gente que me encontra, quando a gente toca no assunto Colossos, igreja aos Colossenses, o que eles falam para mim? Eles falam para mim que vocês são incríveis na fé, são tremendos na fé. E não é uma fé em si mesmos, não é uma fé de momento, não é uma fé no potencial humano, não é uma fé na formação de vocês, não é uma fé nos cursos que fizeram, não é uma fé nos diplomas que vocês têm, não. É uma fé em Cristo Jesus. A igreja dos Colossenses acreditava que o poder de Deus estava na fidelidade a Cristo Jesus, que os milagres estavam disponíveis a partir da presença de Cristo Jesus, que a abundância era possível a partir da ação de Cristo Jesus, que a resposta viria a partir de Cristo Jesus. Eles não têm dúvida de que em Cristo Jesus, tudo é possível ao que crer. A igreja tem uma fé firmada no Senhor. E porque eles têm uma fé no Senhor, aí vem a segunda afirmação. E a segunda afirmação é, Tenho ouvido falar da fé de vocês em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Essa igreja, que tem uma fé profunda em Cristo Jesus, ela entende que tem uma missão. E a missão, revelar Cristo ao mundo. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, revelar Deus ao mundo é revelar o amor. E eles amam as pessoas. Eles se importam com as pessoas. Eles zelam pelas pessoas. Eles se esforçam pelas pessoas. Eles se doam pelas pessoas. Eles têm fé em Cristo. E essa fé os leva a um amor profundo. Sabe? A fé só funciona no amor. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele é muito claro em mostrar que fé sem amor não funciona. Porque quando a fé, ela é egoísta, ela é para o próprio umbigo, a fé é só para aquilo que a gente quer, para o nosso desejo, para a nossa vontade, e talvez para a nossa vaidade, Deus não se manifesta. Mas quando a nossa fé é revestida de amor, a nossa fé é por alguma coisa nobre, alguma coisa que edifica o próximo, alguma coisa que abençoa o próximo, alguma coisa que impulsiona o próximo, alguma coisa que nos abençoa também, mas não para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, mas para a gente estar bem e poder ajudar outras pessoas que precisam. Quando a nossa fé, ela está embanhada nesse amor. Ah, querido, essa fé move montanhas. Essa fé faz o impossível ser possível. Essa fé faz uma pessoa que até os 30 anos de vida só fez besteira, até os 40 anos de vida só perdeu as coisas que havia conquistado no caminho. Aos 40, aos 30, não importa que idade, dá uma virada de chave na vida que ele passa a ter discernimento para cada situação. Ele passa a perceber cada cilada da vida. Ele passa a encontrar os melhores caminhos. Ele passa a agradar a Deus com a própria vida. Ele passa a ser mais que vencedor pela fé em Cristo Jesus. Eu queria te falar uma coisa. Quando você não está presente, o que falam de você? Será que falam que você fala demais? Será que falam que você ostenta demais? Será que falam que você é uma pessoa egoísta? Será que falam que você não dá testemunho? Será que falam que você só sabe contar piada? Será que falam que você é uma pessoa asquerosa? Será que falam que você é de uma vaidade enorme? O que falam de você na sua ausência? Da igreja de Colossos, falavam coisas extraordinárias. Sabe? O dia que quando as pessoas estiverem longe de nós, elas não aguentarem ficar sem falar de nós e não aguentarem ficar sem falar coisas boas sobre nós, o dia que isso acontecer é porque nós cumprimos a nossa missão no mundo, de ter fé em Deus, de verdade. Uma fé que envolve lealdade a Deus, obediência a Deus. Ah, eu tenho fé, mas eu faço o que eu quero. A Bíblia não me importa. Desculpa. Se você não acredita no que a palavra de Deus afirma, você não acredita na promessa que a palavra, ela afirma. Você não acredita. Você pensa que acredita em Deus. Você pensa que tem fé. Mas você acredita em você mesmo. Você acredita no seu talento. Você acredita em alguém que vai te ajudar. Você acredita na sorte. Não é em Deus. Porque quem acredita em Deus é leal à palavra de Deus. E, então, a fé leal faz com que você seja alguém lembrado pela sua fé e pelo seu amor pelas pessoas. As pessoas estão muito carentes do mundo. Estão chorando muito. Estão sofrendo muito. As pessoas estão desesperadas. Um monte de gente cheia do dinheiro, mas que não aguenta a vida. Um monte de gente, às vezes, de sucesso profissional. E, aí, mergulha no trabalho o máximo que dá. Sabe por quê? Porque não dá vontade de voltar para casa. E não dá vontade de ficar sozinho consigo mesmo. Não dá vontade de olhar para dentro de si. Porque, quando olha para dentro de si, as dores são maiores do que os sucessos que as pessoas veem. Ame as pessoas. Apresente Cristo às pessoas. Que Deus te abençoe.